Devocional Diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos capítulo 12, nono episódio. Perseverança na oração. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero falar com você sobre perseverar na oração. Romanos 12, versículo 12. Já falamos do Alegra e Vos na esperança, no ser de pacientes na tribulação. Então, vamos falar hoje, nesse nono episódio, sobre perseverança na oração. Encorajo você, se chegou aqui agora, voltar ao primeiro episódio dessa série, série de 20 episódios, 20 dias, 20 devocionais, um após o outro. Falando sobre os segredos contidos nesse texto tão rico, de Romanos capítulo 12, onde vai nos ensinar a melhorar a nossa consagração a Deus. E já falamos aqui sobre amor não fingido, sobre amor recer o mal e se apegar ao bem, sobre amor fraterno, amor uns aos outros, sobre honrar uns aos outros, sobre não sermos lentos no cuidado, sobre sermos fervorosos no espírito, sobre alegria na esperança, sobre paciência na tribulação. E agora, hoje, nesse episódio, com toda alegria, por você me permitir diariamente, compartilhar contigo desse momento tão íntimo, teu pra com Deus, nosso pra com Deus, sempre à luz das Sagradas Escrituras, vamos então conversar um pouquinho sobre perseverança na oração. Ah, meu irmão e minha irmã, primeiro, o fato é que as pessoas cada vez oram menos, e ora menos quem conhece menos Deus, quem está distante de Deus, porque não há espiritualidade saudável, relevante, sem vida consistente de oração, e se fracassarmos na oração, teremos fracassado em tudo mais. Nada fica de pé se não for sustentado por oração, não há cobertura espiritual eficiente e eficaz, não há cristianismo consistente, não há compreensão perfeita da palavra de Deus, não há intimidade com o Espírito Santo, não há afluência nos dons do Espírito, não há discernimento, não há mover profético, não há poder, não há unção, não há fogo do céu, não há transformação, não há guerra, não há batalha espiritual, não há conquista, não há missão, não há evangelismo, não há profético, não há o apostólico, não há nenhum tipo de ensino, fundamento, não há reforma, não há dogma, não há doutrina, não há visão que se sustente sem uma vida consistente, intensa, profunda de oração. Não há cristianismo sem oração, não há relação com Deus sem oração. E olha, eu quero dizer aqui para vocês que a oração é muito mais para nós do que para uma exigência de Deus. Se Deus já conhece tudo aquilo que nós vamos pedir antes mesmo da palavra chegar à boca, então para que se estabelece esse canal da oração? Será que não seria um caminho que o próprio Deus estabeleceu para ter você perto dEle e poder mover o reino dEle em teu favor, em tua direção, para criar essa sinergia, essa via de mão dupla, para criar essa intersecção, essa conexão, onde você é muito mais beneficiado, porque é onde Deus derrama a vida, a essência dEle, é onde você conhece os segredos de Deus, é onde você ouve a voz do Paz, considerando que oração é comunicação com Deus. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, e cada vez mais a gente vê os cristãos orando menos. É um fundamento, é um sinal de doença, de falta de saúde espiritual, uma comunidade, um ministério, uma igreja que não ora. Como conquistar sem oração? O próprio Jesus tinha um exemplo de oração, uma vida consistente de oração. Ele orava antes dos grandes milagres, ele orava depois dos grandes milagres, ele orava antes das grandes decisões, ele orava nos momentos de agonia, ele orava à parte, ele saía com seus discípulos para orar. Jesus dá o exemplo de oração, Paulo fala para orar sem cessar. O salmista dizia que de noite uma canção estaria com ele, uma oração ao Deus da vida dele, a Bíblia fala de oração nas madrugadas. Quantos textos da palavra de Deus, quantos tesouros acerca da oração, da intercessão, da súplica, da deprecação, da ação de graça, do clamor, do colocar os nossos filhos, nossos casamentos, nossas famílias, nossos empregos, empreitadas, projetos, sonhos, planos, visões em oração diante de Deus. Os grandes homens e mulheres do Senhor, a biografia dos grandes cristãos, dos heróis da fé, os exemplos bíblicos de pessoas que perseveravam em vigílias, em orações, na presença do Senhor. Então, além de oração, perseverança na oração é a dica. Temos perseverado às vezes em tantas coisas, nas carreiras, nos projetos, nas conquistas, nos hobbies, no lazer, nada contra. Mas e na oração? Talvez nos estudos, mas e na oração? Nos namoros, mas e na oração? No noivado, mas e na oração? No casamento, mas e na oração? Na obra de Deus, mas e na oração? Fica a pergunta, a reflexão. De novo, eu recomendo que você não se detenha no tom da minha voz. Eu me entusiasmo enquanto pratico esse devocional contigo, mas preste atenção no conteúdo da mensagem. Perseverança na oração, nos bons momentos, nos momentos difíceis, nas lutas e nas agruras da vida, nos desertos. Meu irmão e minha irmã, perseveremos na oração. Aumentemos a intensidade de oração. Enquanto você amanhã para mais uma dica prática em Romanos 12, nessa série devocional, Segredos para uma vida espiritual, em Romanos capítulo 12. Deus te abençoe e até lá. Deus te abençoe e até lá.